Ou parece que 2020 não cansa de nos trazer surpresas, né? Ah, tô cansado, véi. A mais nova agora é um tal de ciclone-bomba, que é uma ventania louca que tá acontecendo aí no país. E também, além do ciclone-bomba, nós temos aí um potencial novo vírus. Será que vai acontecer uma nova pandemia? Parece que essa agora é uma mutação da H1N1. É um vírus que tá vindo diretamente aí do porco. Tem alguns estudos mostrando que ele pode tá vindo aí da China de novo, cara. Eu não acredito nisso, véi. Eu não acredito. É, vamos lá. Depois da vinheta, a gente vai ver essa história aí. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está aqui no canal, não adivinho, é claro. Já vai conferindo aí se você tá inscrito no canal, se tá ativado o chininho, todas essas coisas. Se quiser me mandar sugestões de vídeo, pode me mandar lá no meu Instagram ou no meu Twitter. Vai tá aparecendo aqui na tela, beleza? E tem alguém me ligando aqui agora, que é você, Flash. É você que tá me ligando. Joel! Hum, você vai aparecendo no vídeo. Você vai aparecendo no vídeo aqui de sexta. Tô. 2000 years later. Bom, enfim, cara. Vamos pro vídeo. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Recentemente começou a circular umas notícias aí de que 2020 realmente não é um ano aí que tá pra brincadeira, né? E a mais nova, eu preciso que vocês venham comigo aqui, me acompanhem aqui no meu computador. A mais nova é sobre esse negócio aqui, ó. Chamado Ciclone Bomba. Esse é o mais novo. É a mais nova parada aí que os gafanhotos foram embora e agora vem o Ciclone Bomba. Bom, vamos lá. O que é o Ciclone Bomba que está causando estragos no sul do Brasil? Então tá acontecendo mais especificamente lá no sul, em Santa Catarina, sendo mais específico, ó. Ventania já causou quedas de árvores também em São Paulo e deve derrubar a temperatura na capital paulista a 8 graus, cara. E eu tô sentindo isso aqui, apesar de eu estar em São José, tá ventando muito aqui. Então imagina lá em Santa Catarina como é que tá, ó. Chuvas torrenciais, queda drástica nas temperaturas, ventos de mais de 100 km por hora até neve. Um ciclone extra-tropical, fenômeno também chamado de Ciclone Bomba, vai mudar o clima na região sul e sudeste do Brasil nos próximos dias. Principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o fenômeno já está sendo sentido com mais força. A gente vai ver alguns vídeos aqui e realmente as coisas que estão acontecendo mais forte, digamos assim, é lá em Santa Catarina. Em São Paulo ainda tá um pouco tranquilo, entre aspas. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ó, no sudeste, porém, os efeitos serão menores. O ciclone deve apenas tangenciar o estado de São Paulo em sua passagem pela região. Ainda assim, a previsão do Centro de Gerenciamentos de Emergência é que as temperaturas da capital paulista cheguem a 8 graus entre a noite de quinta e a madrugada de sexta. Então no dia que é saindo esse vídeo, você já vai tá sentindo aí, se você for de São Paulo, vai tá sentindo friozinho a mais. Eu estou sentindo! Aqui tem alguns vídeos, galera. Bom, basicamente é o seguinte, cara. Ó, de acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, ele disse que os ciclonas... Ciclones! Ele disse que os ciclones extratropicais são relativamente comuns e são formados por áreas de baixa pressão atmosférica. Então calma aí, cara, que não é o fim do mundo ainda. O 2020 tá bem esquisito, mas eu ainda não acredito que seja... É... que a gente vá morrer por causa de uma ventania. Mas vamos dar uma olhada nos vídeos, né? Tem vídeo aqui? Deixa eu ver esse vídeo aqui. Tragédia aí, ó. Olha esse tragédia, ó. Olha esse tragédia. Tragédia. O que que tá acontecendo? Nossa! O que é isso? Tá voando o container, véi? Ah, não. Não, o negócio tá levantando o container ali, ué. Ué? Mas daí, vai ficar... Eu quero ver esse container sair voando aí, véi. Não é forte esse clone? Quero ver. Aqui, maluco, filha da p***a. Não, achei meio fraco. Ah, tem mais um vídeo que eu encontrei aqui, ó, falando que é em Santa Catarina. Vamos dar uma olhada. Caralho, arrancou o telhado da casa? Tá zoando, mano. Não é possível, mano, que arrancou o telhado da casa. Mano! Olha isso, velho. Imagina, mano. Você tá na sua casa... Uma hora você tá na sua casa, na outra hora sua casa tá sem telhado, velho. Olha outra aí, outra coisa aí. Tem um negócio voando aqui em azul, não sei o que que... Nossa! Nossa, é um filho! Gente, tá... Ah! Não! Caralho! Vai pensar com o telhado, gente. Tá perigoso! Nossa! Tá muito perigoso! Nossa senhora, velho. Tá louco, mano. Caraca, aqui como é que ficou o prédio, velho? Depois da ventania? Nossa senhora, mano. Você tá louco. Galera, saca só. Nesse vídeo aqui, o mais impressionante é que... Tá ligado nos prédios que tem aquelas paradas que os caras, eles sobem pra limpar ali o vidro, fazer manutenção? Bem na hora que os caras estavam limpando, aconteceu esse ciclone aí, aconteceu essa ventania, e os caras ficaram pendurados, mano. Olha só que bizarro. Olha aqui, ó. Os caras tão bem aqui, tá vendo? Olha isso, mano. Já pensou se cai esse negócio e os caras tão ali, mano? Aí o que acontece? Eles tão quebrando, mano. Eles tão quebrando o vidro. É só se tá a sua casa, os caras quebram o vidro do seu apartamento. Pra entrar, óbvio, né, mano? Se os caras morrer ali e ficar ali. Olha lá, ó. Tá vendo o barulho de vidro? Eles tão quebrando, ó. Eles tão quebrando o vidro pra entrar pela janela do apartamento. Olha aí. Tem cobertura aqui, ó. Não sei dar onde veio essa cobertura. Caraca, mano. É que voa aí, né? Esse temporal aí, ó. Tá no meio da rua, né? Mano, olha aí. Olha isso, cara. Arrancando a árvore do chão. Cara, mano, quebrou. Arrancou a... A raiz da árvore, né? Mano, olha isso aqui, cara. Isso é louco, mano. Muita coisa. Olha lá. Esse é o ciclone bomba. Vocês viram aí alguns videozinhos dos estragos que ele pode fazer, né? Só que, aparentemente, aqui em São Paulo vai chegar um pouco mais... Um pouco mais fraco. Ainda bem. Mas vamos aí, né? Como qualquer ciclone, como qualquer ventania, ele vem, passa e vai embora e acabou. A gente espera que assim seja e não cause mais danos. Agora é o seguinte. Nova pandemia no ar. A mais nova agora, galera, é o seguinte. É uma outra pandemia que pode começar. Então, você tá de boa aí? Ah, o coronel Milos tá acabando. Quarentena vai sair. E aí, vem mais um alerta, que é o seguinte. Olha aqui, ó. Novo vírus da gripe com potencial pandêmico é encontrado na China. Parece ser capaz de infectar pessoas, embora os porcos sejam os hospedeiros, dizem especialistas. A gripe da H1N1 já tinha vindo a princípio dos porcos, né? Então, talvez seja aí uma mutação aí da H1N1, né? Caraca, que merda. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma nova cepa de vírus da gripe com potencial de causar uma pandemia foi identificada na China. Na China de novo, né, véi? Tem que ser na China, né, cara? Pra acontecer essas paradas, né, véi? Vocês são um bando de filha da... Segundo novo estudo, ó. Essa linhagem surgiu recentemente e tem porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos, dizem os autores da pesquisa. Os cientistas estão preocupados com o fato de que ela poderia sofrer uma mutação ainda maior e espalhar facilmente de pessoa pra pessoa e desencadear, assim, um surto global, né? Ou seja, cara, se desenvolve aí uma nova mutação, pra espalhar isso aí é fácil. Vocês estão vendo aí com o Coronel Milos, né? É verdade. Eles dizem que a cepa tem todas as características de ser altamente adaptável para infectar seres humanos e precisa ser monitorada de perto. Mano do céu. Ai, meu Jesus amado, cara. Merda. Que tristeza. Como se trata de uma nova linhagem do vírus influenza, olha lá, viu? Influenza é uma mutação do vírus influenza, que causa a gripe e as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ela, cara. Olha isso que... Mano, não tô acreditando, cara. Não acredito, agralim. Que pariu? Não tô acreditando. Ameaça pandêmica. Uma nova cepa do influenza está entre as principais ameaças que os especialistas estão monitorando, mesmo enquanto o mundo ainda tenta acabar com a atual pandemia do novo Coronel Milos. A última gripe pandêmica que o mundo enfrentou, o surto de gripe suína, em 2009, que começou no México, foi menos mortal do que se temia inicialmente, principalmente porque muitas pessoas mais velhas tinham alguma imunidade a ela, provavelmente por causa de sua semelhança com o outro vírus da gripe que circulava anos antes. O vírus da gripe suína, chamada AH1N1, PDM09, agora é combatido pela vacina contra a gripe e aplicado anualmente para garantir que as pessoas estejam protegidas. A nova cepa de gripe identificada na China é semelhante à da gripe suína de 2009, mas com algumas mudanças. É sempre assim, né, cara? O vírus tem uma capacidade de se modificar e aí é f***. Até o momento não representou uma grande ameaça, mas o professor Kim Cho Chang e colegas que estudam dizem que devemos ficar de olho nele. Qual o perigo? O vírus que os pesquisadores chamam de G4EAH1N1, cara, G4, velho. Que nome legal! Pode crescer e se multiplicar nas células que revestem as vias aéreas humanas. Ai, meu Deus do céu, cara. Eles descobriram evidências de infecção recente em pessoas que trabalhavam em matadouros na indústria suína na China. As vacinas contra a gripe atuais não parecem proteger contra isso. Ou seja, ele vai estar lascado, velho. Vai estar lascado. A gente vai morrer! Embora possam ser adaptadas para isso, se necessário. Kim Cho Chang, que trabalha na universidade, no momento estamos distraídos com o Coronel Milos e com razão, mas não devemos perder de vista novos vírus potencialmente perigosos. Embora esse novo vírus não seja um problema de imediato, ele diz que não devemos ignorá-lo. Os cientistas escrevem nas revistas Procedents da Academia Nacional de Ciência Britânica que medidas para controlar o vírus em porcos e monitorar de perto populações e trabalhadoras devem ser diretamente implementadas. O professor James Wood, do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Cambridge, disse que o trabalho vem como um lembrete salutar, o que estamos constantemente sob risco do surgimento de patógenos e animais de criação, com quais os seres humanos têm maior contato do que com a vida selvagem, pode ser uma fonte de vírus pandêmicos. Ou seja, galera, eu acho, cara, se a gente passar de 2020, se a gente conseguir chegar em 2021, eu acho que a humanidade vai ter um grande período de paz, ou então a gente não vai passar de 2021 e todo mundo vai se lascar mesmo. Isso é seu problema, seu. Mas e aí? Eu quero saber de você. O que você acha dessas paradas que estão acontecendo? Você acha que 2020 vai ser o fim? Acabou pra nós, velho. Agora com o ciclone bomba, né? O gafanhoto passou, veio o ciclone, tá aí destruindo tudo também. E agora, um potencial, talvez, um novo vírus. E aí? Da China. Da China de novo, né? De novo, cara! Mutação do influenza. Não sei qual que é a nova, cara. Eu acho que as únicas coisas boas, entre aspas, que tem desses acontecimentos que estão atormentando todo mundo é que tem pauta pra gente falar aqui no canal. Porque fora isso, cara, é só desgraça. Então, comenta aqui embaixo o que você acha dessas paradas aí. Escreva aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e dar coraçãozinho aí pra vocês, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram também pra me mandar sugestões de vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.